A concentração e a saída do passeio aconteceram às 4 horas da tarde Aos poucos, ciclistas foram se aglomerando no trajeto de 7 quilômetros percorrendo as principais ruas da cidade Um dos objetivos é incentivar a população do município a praticar o esporte e conscientizar cada vez mais quanto ao uso moderado de veículos poluentes Era uma vontade que a gente tinha de fazer, de mostrar para a população a importância de uma atividade física Participaram do evento moradores de Pindaré e o grupo Bike Club de Santa Inês que vieram compartilhar com os iniciantes um pouco da experiência do grupo organizado na cidade vizinha O Bike Club vem participar desse evento, até um incentivo a mais para as pessoas saírem do sedentarismo e também para contribuir para o meio ambiente Sabemos que a poluição que existe no mundo Então a bicicleta é saudável, faz bem ao meio ambiente, até a própria saúde mesmo das pessoas A bióloga Poliana Fade é moradora de Pindaré e começou a pedalar há uma semana Mesmo com pouco tempo, já conseguiu incentivar outros três amigos E o objetivo agora é aumentar cada vez mais o grupo que busca a melhoria na qualidade de vida Quando eu comprei a bike, o pessoal ficou meio que sorrindo Ah, eu acho que você não vai fazer E para minha surpresa, duas amigas minhas e um amigo comprou Inclusive dois deles estão participando aqui hoje Então assim, é legal você saber que está fazendo uma coisa boa para a saúde E está servindo de exemplo para que outras pessoas possam estar praticando esporte E diminuindo a poluição pela queima de gás carbônico Segundo o secretário de meio ambiente, o passeio é apenas o primeiro passo Para também organizar um grupo permanente de ciclistas no município Nós já começamos aí, temos o apoio da galera e os amigos de Santa Inês Que estão incentivando E pode ter certeza que breve a tendência do nosso grupo é só aumentar Vale lembrar que alguns acessórios são muito importantes para quem deseja praticar o ciclismo Capacetes, luvas, roupas e calçados adequados E principalmente respeitar as leis de trânsito